Dados divulgados pela Secretaria do Estado da Saúde apontam que 65,9% dos óbitos por covid-19 registrados até o dia 2 de julho em Sergipe são de idosos. O levantamento mostra ainda que em relação aos casos confirmados, o percentual de idosos é de 12,3%. Segundo o diretor de Vigilância em Saúde, o infectologista Marco Aurélio Góes, a taxa de letalidade nessa faixa etária é alta porque as pessoas com mais idade geralmente têm outras doenças associadas. Avaliando por faixa etária, observou-se uma taxa de letalidade de 21,6% entre os pacientes com idade entre 60 e 69 anos, 22% para aqueles que estão em casa com 70 anos e 22,3% em pessoas a partir dos 80 anos. Segundo os dados, todas as faixas etárias são atingidas pela pandemia, porém, a maior concentração de casos confirmados não é em idosos, mas em jovens que, pela própria política de distanciamento social, são aqueles que estão com menos restrição nos ambientes de trabalho. Os jovens com idade entre 20 e 39 anos somam 46,4% dos casos. A incidência entre as crianças também é alta. Foram 36 casos confirmados até agora em menores com um ano de idade, com 10 óbitos, o que resulta em uma letalidade alta de mais de 30%. Outro dado do levantamento aponta que as mulheres contabilizam maior volume de casos de covid-19, com 14.269 confirmações, contra 11.646 ocorrências em homens. Quando se trata de óbitos, a situação se inverte. Eles somam 391 e elas 310. TV Alese, cidadania e informação.